Música 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 Clevão Música Música Bota Música 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 Vamos defender campeão! Ei! Vamos ver! Bora pro Filipe! Tem que bater o Filipe? Tem que bater o Filipe, campeão? Bota! 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 E se ele bateu! Bicho! Bota! 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 Vai! Vai viajar pra cor! Bota! 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 Bora! Vamos lançar, vamos lançar! Vamos no torno dele! Bota! Bora, Gabriel! Isso aí! Bota! Tem que confundir, Gabriel! Tem que confundir. Vou botar a mão na bola! Nosse! Caraca! 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 Aplausos 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 Vou tirar o dolus Vem levantar a mão, repede a cabeça Fica pressão Responde,cleio Isso! Bora! Responde! Vai, Gabriel! Tá demorando! Vem que golpear, Gabriel! Responde! Responde, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Isso! Vai, Gabriel! Isso! Isso! Bora, Gabriel! Isso! Vai, Gabriel! Joga a mão! Vou pegar, Gabriel! Isso! De novo! Pega a mão! Isso! De novo! Vem, Gabriel! Isso! De novo! Vem, Gabriel! Vem! Vem campeão! Vem, meu filho! Flá индio, vem! Passo! Pega embaixo! Transforma a mão! Vem! Compre a farinha! Isso, tem que ajudar! Isso! 10 segundos! 10 segundos! Volcatou a fé! Vão para proates! Vão para proates! Vão! Vão para proates! Vão para proates! Vão para proates! Obrigado! Música Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vem, pega, Gabriel Vem, pega, Gabriel Responde 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 Responde, Gabriel Isso Isso Pega, Gabriel Responde Isso Isso É E aí, campeão! Tem a mão no Gil! E aí, vem! Tô firme, campeão! Tô com a mão no Gil! Agora! Tô com o Gil! Joga a mão no Gil! Aí! E aí, foi, o Gil! Levanta a mão do Gil! Joga a mão! Quem que responde? Isso! Revolta! Revolta! Campeão! Campeão! A hora de pegar! Bota a mão! Bora! Vem! Vem! Senta forte! Centa forte! Porra! Bora! Bota a mão! Bota a mão! Bota a mão! Vem! 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 Para! Para! Vem! Música! 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 Tchau! O que é isso? O que é isso?